Fala pessoal, tudo bem? Sejam aí bem-vindos a mais essa edição do Super Mini. Meu nome é Alan Medeiros, eu falo diretamente aqui do Alatage Lab em Curitiba, escritório do Alatage. Bastante tempo de Super Mini já, e por vezes a gente vai encontrando até dificuldades de falar um pouco sobre alguns temas, nem para uma linha muito técnica, nem para uma linha tão emocional, meio termo eu acho que é a chave. E no fim, isso aqui é sobre um conteúdo em que a gente consegue ter uma conexão maior com quem acompanha o Alatage, porque a gente tem um volume grande de matérias, está em conexão com muitos artistas, tem um lab aqui onde a gente está recebendo novos nomes todas as semanas, e é importante esse contato direto de social media, então por isso que também eu estou aqui semanalmente trocando essa ideia com vocês, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a energia que vem da base, a força que vem da base, é uma reflexão de um vídeo muito legal, que eu já vinha pensando nisso há bastante tempo, e eu comecei a semana, e ali naquela viajada do Instagram, dos stories e tal, eu vi o grande amigo André Salata falando sobre a importância de se comemorar conquistas, aí ele fez uma reflexão muito legal, infelizmente foi nos stories, ou seja, não está mais disponível, mas ele falou que no começo ele comemorava todas as conquistas que ele tinha, e que como aquilo era importante para ele, e que ao tempo isso é muito verdade, e também eu me vi naquela fala de como aos poucos a gente vai deixando de comemorar algumas conquistas, e vai taxando o que é realmente relevante, o que é menos relevante, sobre uma ótica que às vezes diminui o nosso próprio trabalho, e diminui também um pouco a forma como a gente vê o trabalho dos outros. A minha linha de reflexão hoje não vai por esse pensamento do André Salata, não é exatamente sobre esse assunto, mas é sobre a importância de estar sempre em contato com novos artistas, não importa o seu patamar de carreira, não importa o nível das conquistas que você já teve, não importa basicamente quão grande e respeitado é o seu trabalho, eu considero essencial esse contato regular com novos artistas. Eu acho que os novos artistas carregam uma energia, uma força de vontade, uma disposição para a música, uma valorização das pequenas conquistas que é muito revigorante, e você vê isso de uma forma transformadora, uma energia que realmente faz a diferença, e estar em contato com esses novos artistas significa, ao meu modo de ver, revisitar conceitos de importância e realmente olhar para as conquistas da gente e olhar para o nosso momento de carreira de uma forma diferente. Eu falo nós porque, querendo ou não, a Latage vai caminhar no que vem para 10 anos, então a gente já passou por muita coisa, mas eu sempre acho muito especial quando eu vou conversar com alguém que está começando um podcast ou até, em casos anteriores, com pessoas que estavam começando um site de notícias, ou quando a gente encontra algum artista, algum profissional da cena que fala que o que a gente faz ou algum conteúdo que a gente produziu inspirou de alguma forma, esse tipo de energia é muito especial. E traz de volta um romantismo, uma paixão pelo negócio que, às vezes, a gente vai deixando de lado, a gente vai se tornando mais matemático, mais racional, vai pensando mais em cada ação. Por que eu vou fazer uma ação se esse tipo de ação aqui é mais simples, mais barato e dá o mesmo resultado? E estar em contato com gente jovem, com artistas jovens, com players jovens, muda um pouco essa forma de pensar. Traz um resgate romântico da coisa mesmo e nos faz lembrar por que a gente batalha tanto por isso. Por que a gente realmente investe, não é sobre dinheiro apenas, mas é essencialmente sobre tempo. Eu penso, por que a gente investe tanto tempo da nossa vida na construção de algo para a música eletrônica, para a cultura de pista, sendo que, às vezes, é um caminho tão difícil, tão complexo. A gente faz isso porque a gente ama. A gente faz isso porque é algo que nos move. esse tipo de conexão entre as pessoas, entre as culturas. E, por vezes, infelizmente, a gente vai perdendo um pouquinho desse pensamento, vai deixando ele um pouquinho de lado. A pressão do dia a dia, os problemas, a gente vai priorizando outras formas de se pensar que não essa forma que eu acho que é super especial, super necessária da gente se manter ativo. É um pouco sobre aquilo de sempre preservar a criança que existe dentro de você. é uma frase aí que é super clichê. Todo mundo já sabe. Mas eu acho que é um pouco sobre isso. É um pouco sobre preservar aquele profissional e o iniciante que existe dentro da gente. Porque aquele espírito romântico, aquele espírito de ser um pouco mais ousado, de optar por coisas diferentes, mesmo quando a lógica aponta completamente para o outro lado, eu acho que é muito especial e faz a diferença na forma como a gente conduz os nossos projetos. Seja aqui uma plataforma de mídia, seja a carreira artística ou um projeto de uma gravadora. Certo, pessoal? Espero que essa mensagem chegue como um agradecimento aos novos artistas. A gente recebe inúmeros e-mails, contatos por inbox. Vocês fazem a diferença no que a gente faz. Vocês realmente fazem a diferença. E que também como um lembrete aí para profissionais que estão há mais tempo. Grande abraço. Ótima semana a todos. A gente se vê em breve.